A CIDADE NO BRASIL 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 Não vou coxar um cajone esse esse pezinho, não vou coxar um cajone Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu fico com muito calor, muito calor. E em gêneram, então eu vou fazer isso. Isso é tudo que eu sou. Eu não tenho problema. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Amém. 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 Où est-ce que c'est? C'est une action qui s'en fout. Amém. Kev'un est à volant. C'est toujours confondant. Commen. Depuis que je me rends compte que j'ai pris mon problème. Je vais serrer ma bouche. D'accord. On peut déposer c'est un lifting. Même un je le sommet pour ranger. Je vais venir dans mon monstre. C'est la meilleure banque du lit d'eau. Então eu vou lá, aí vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá em 4 sal, a 5 mil. 5 mil, eu mesmo. Para que ele fique na casa, não me dê a casa. Quem quer que ele fique? Ele vai dizer que eles estão prontos para ir lá um, o baguço da sal. Eu mesmo... Não, eu vou lá. Eu vou lá, não vai. Eu não vou lá, não vou lá. Eu vou lá, mas para ir lá. Eu não sou. O que você crê, uma estar com um pouco mais assim... Você não vai dar uma boa boa para você. Quem vai fazer isso? Não vai dar uma boa boa. Não vai dar uma boa boa. Vamos lá, vamos lá para buscar a minha casa. E eu mesmo que eu vou buscar a minha casa. Eu vou buscar a minha casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto